Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reinovigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este empate. Hoje tem muita novidade, buff da Yamiko, uma possível nova arma Paganil, skins e novo mob no mundo aberto pra gente farmar, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia, fica ligado e atualizado, então ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando que as fontes vão estar na descrição pra vocês verem, tive que traduzir aqui manualmente, deu trabalho, então dá essa moral. E vamos lá, Miko muda, esse vazamento é do Batcha, tá? E ele diz o seguinte, é Sky Kitsune Thunderbolt Demade que foi bufado, ou seja, é a ult, tá? A ult ela foi bufada. Na verdade, agora é chamado Tenko Thunderbolt. É o seguinte, na imagem que eu não posso mostrar, passou de, se eu não me engano, 528% de dano e foi pra 620, tá? Pausa a imagem aí que vocês vão ver, pausa a imagem. Pum, pum, tá ali, pausou, viu, né? Então pausou o vídeo e deu pra ver a porcentagem ali. Então foi isso. É uma porcentagem considerável, é um buf bom, não é um buf em pouca porcentagem, mudou bastante a porcentagem. E vai influenciar no dano dela, sim. Então isso é ótimo, pois ela também tava precisando, que a galera tava falando que ela ia ser fraca, como eu falei. Eu acho que ela vai ser mais forte que a Raid. Escuta o que eu tô falando, mas vamos continuar. Também o C2 dela agora específico, a range não é mais dano em área. As alterações da atualização anterior para os contras, etc, que postamos, aqui ainda não está localizado em em, tá? O certo é, a ult dela foi bufada, foi bom, foi uma porcentagem considerável bacana, e a C2 dela também foi bufada, tá? Continuando aqui o vazamento. Houve também algumas pequenas mudanças de redação. Nada importante o suficiente para ser documentado, a FAI que então vou editar. Enfim, aí aqui já é outro, tá? Aqui tá falando registro eletrônico, mas é aquela flor de eletro, tá? Tá aqui, ó, eletro-regisvine, que é aquela flor de paira, flor de gelo, e assim vai. E agora vai ter ela de eletro, pois a gente não tem ela no jogo ainda, tá? Então vamos ler aqui. Alguns dados mencionavam o eletro-regisvine foram acidentalmente adicionados aos dados do jogo, ao que indicaria seu próximo lançamento em breve, não na versão 2.5. Ou seja, essa flor de eletro, ela não vai estar na 2.5, mas futuramente, tá? E é bom. Só que o que eu falo pra vocês, a Mihui tá atacando novos bosses, é, é, semanal e Elite, mas a resina não está acompanhando, né? Então assim, não quer aumentar a resina? Pelo menos diminui o tempo da recarga da resina pra ela restaurar mais rápido, porque agora a gente vai ter mais um mob pra farmar, vai ter mais um boss semanal pra fazer, e a resina tá ali, 160. Então o jogo, ele precisa que a resina aumente pra dar continuidade ao conteúdo novo que tá chegando, senão a resina não acompanha. Aí parece que o farm, ele vai ficar, é, não infinito, mas finito, né? Você vai ficar limitado, porque você vai, você precisa daquele, daquele farm ali, e você não vai ter resina pra isso. Mas enfim, é, o Batia, descrições de roupas alternativas. Esse aqui é o outro vazamento do Batia, tá? O primeiro foi do Batia, esse aqui, o segundo aqui dessa, dessa, dessa flor de eletro de outro, e agora voltando ao Batia, é o seguinte. Legado de Gunderir. Roupa da Jean, ou seja, a skin da Jean, esta roupa cerimonial de cavaleiro clássico é adequada para todos os tipos de ocasiões. 100% forasteiro. Roupa de Amber está uma versão mais formal, mas não menos legal, do uniforme do batedor. Pacto de Estrela e Lua. Roupa de Mona, uma fantasia feita especificamente para englobar o conceito astrológico do momento destinado, graças ao ingresso de 30% de desconto que ela recebeu reembolso do planetário. Aí tá aqui, o espírito livre da igreja. Roupa da Rosara, isso parece ter feito, sido sob medida para ela pela igreja. Agora a gente tem um negócio aqui que é da hora. Arco Beta Kirin. Que no caso, esse arco, ele aparenta muito uma mistura de ambos com arpa celestial, tá? Eu não posso mostrar aqui, como eu falei, a fonte vai estar na descrição. Mas esse arco, dá a entender que é da Ganyu. Ah, mas não tem nenhum status confirmando isso. Verdade, não tem nenhum status. Mas a 2.5, a gente não tem arqueiro. A gente não tem arqueiro. E a Ganyu vem agora, na 2.4. Próximo, Bonnie L. E o que eu acho sacanagem é eles fazerem um arco novo para a Ganyu e não ter um arco puxal. Então assim, se você ver a imagem, esse arco, ele é muito parecido com uma arpa com o Amos. Parece que é um Amos modificado. Então eu acredito, pode ser que não seja, eu acredito que seja o arco da Ganyu. Porque o Amos é um item que dropa no mochileiro. Então não é tão brabo assim. Mas olha só, os materiais de ascensão de Bolquirim foram atualizados para usar estatuetas mortais e núcleos espectrais na versão 2.5 beta. Embora a data de lançamento seja desconhecida, nenhuma outra informação sobre esta arma está disponível. Essa nenhuma outra informação é o que ela vai dar. Essa arma vai dar dano crítico, essa arma vai dar taxa, essa arma vai dar ataque, ela vai dar o quê? Então é essa informação que está falando aqui. Então assim, eu acho interessante aí a Mico ter sido bufada, isso é ótimo. É bom também ter outro mob no mundo para a gente matar, mas a resina precisa acompanhar o conteúdo novo para a gente não ficar ali. Parece que nunca vai conseguir aquilo, vai ter que escolher um dia para fazer uma coisa, porque não dá para dividir a resina ou você taca a sua resina tudo de uma vez em uma coisa e dividir vai ser complicado, porque o Boss Elite já é 40 de resina. Aí você vai precisar de mais para acender alguma coisa, porque os Boss Elite estão ali para acender alguém. Então 40 de resina, ou melhor, sabe o que eles podiam fazer já que eles não querem aumentar a resina, diminuir a recarga? Diminui o Boss Semanal. Em vez de ser 60, bota para 40. Tudo bem que o Boss Semanal só gasta 60 a partir do quarto, se eu não me engano. Mas mano, diminui o Boss Elite então de 40 passa para 20. a linha Lei, por exemplo, podia ser 10 resina. É uma forma de você conseguir administrar melhor a sua resina no jogo, já que eles não querem melhoria na resina. Porém, faz um negócio ali maneiro. E assim, sobre as skins, essas skins são obrigatórias lá na China, para a gente vai ser opcional, ou seja, skin de graça. E agora, esse arco aí aparenta ser bastante da Ganyu, por mais que não seja aparenta. E eu queria muito que tivesse uma arma do Shao, né? É muita sacanagem. Então galera, eu vou ficando por aqui, comento o que vocês acharam, é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!